Para tudo! Se você estiver prestes a investir em uma franquia, assiste esse vídeo agora! Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Rafael Matos, eu sou empreendedor, franqueador de uma das maiores micro franquias do Brasil. E eu tenho esse canal aqui que eu publico dois vídeos semanais para você que está interessado nesse mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo e talvez queira investir em uma franquia. Então fica ligado, se você não é assinante do meu canal, clica aqui no botão ao lado e inscreva-se agora para não perder mais os meus próximos vídeos. No vídeo de hoje, eu fiz um compilado dos cinco erros mais comuns que eu vejo empreendedores tomarem ao investir em uma franquia. Eu digo isso porque já passaram por mim centenas de empreendedores investindo nas minhas franquias e franquias de terceiros, pessoas que comentam aqui no meu canal, pessoas que vêm falar comigo no privado, pessoas que buscam essa orientação e consultoria. Então eu fiz esse vídeo justamente para falar para você que talvez esteja prestes a investir em uma franquia, mas que precisa ficar atento nesses cinco grandes erros para não cometê-los. O primeiro erro comum que muita gente toma ao entrar em uma franquia era entrar sem muito conhecimento. Sem muito conhecimento do negócio, sem muito conhecimento da marca, do nicho, do segmento, sem conhecimento gerais. Toma a palavra do franquiador como verdade nua e crua e acaba acreditando em toda aquela história, em todo aquele feitiço, vamos assim dizer. Então você precisa sim ser muito cético, você precisa buscar informações de fora para poder te ajudar nessa tua decisão. Então por isso que é muito importante, eu já falei aqui diversas vezes em outros vídeos, você ter contato com ex-franquiados daquela marca ou até franquiados atuais. E eles podem te dizer por experiência própria como é que foi ter investido naquela marca, ter investido naquela franquia. E ainda assim, você também ser cético o suficiente para entender que algumas pessoas vão até acabar falando mal, porque terceirizam muito a culpa e a responsabilidade de um insucesso, de um possível insucesso. Então é importante você entender detradamente o que pode ter acontecido, ponderar, buscar entender os dois lados da moeda, para aí sim você ter uma interpretação mais verdadeira do fato que pode ter acontecido. Também busque as instituições que acabam certificando as franquias, que no caso do Brasil é a ABF. Se existe alguma marca franquiadora que não está associada à ABF ou não tem nenhum selo de excelência por algum motivo justificável, então, por favor, faça esse filtro, faça essa análise. Muita gente também vem comentar aqui nos meus vídeos, vem conversar comigo a respeito das micro franquias, a respeito das franquias de varejo, e acabam que não tem noção do que é entrar no mercado de micro franquias, ou seja, você trabalha no formato home-based, onde você é a peça-chave dessa franquia, a sua automotivação, a sua dedicação é completamente proporcional ao resultado que você vai ter. Então muita gente acha que por investir numa micro franquia, você vai ter sucesso imediato, você tem muito esforço, tá? Isso não é verdade, então não cometa esse erro. E muita gente também acaba entrando no varejo, entrando em franquias de shopping e de rua, sem saber da energia que gasta ter um negócio de varejo. Não existe feriado, não existe final de semana, você tem que realmente estar ali na abertura e no fechamento, e principalmente, se você quiser ter sucesso no seu primeiro negócio, você precisa estar lá, muito próximo, não pode delegar, você não pode botar na mão do gerente e achar que ele vai tomar conta daquele negócio como se fosse dele, tá? Então invista seu tempo, invista sua energia nesses negócios, não ache que você vai poder entrar numa franquia e deixar ela sendo tocada por outras pessoas. Não cometa esse erro. Um segundo erro bastante comum é as pessoas entrarem em um negócio por conta da oportunidade e não necessariamente porque se identificam com aquele tema, com aquele segmento, tá? Oportunidades são muito importantes, mas naquele primeiro momento, talvez no curto prazo, ela faça sentido pra você. Mas pense em uma franquia como um negócio pra sua vida, que você vai estar lá indo todos os dias, se dedicando, durante alguns anos da sua vida. Então não importa se é um negócio com muita oportunidade de você ganhar dinheiro a curto prazo, você tem que pensar na sua felicidade, naquilo que tá te fazendo bem. Então se você não se identifica com aquele segmento, com aquele tipo de negócio, não entre, não comenta esse erro. O terceiro grande equívoco que eu quero passar pra você agora, e que muita gente pode até achar que é besta, é não fazer os treinamentos oferecidos pela franqueadora. Diversas franqueadoras oferecem treinamento presencial, e diversas franqueadoras também oferecem treinamento online, até sendo uma forma de treinamento opcional. Faça toda espécie de treinamento e capacitação que a franqueadora tem pra te oferecer. É a partir desse treinamento que você vai conhecer, na íntegra, detradamente, como funciona o negócio. E você precisa conhecer do seu negócio pra você poder tocá-lo. O quarto grande erro que muita gente comete é, ao adquirir uma franquia, ao entrar em um negócio, principalmente naqueles primeiros meses ali, ou talvez no primeiro ano, é não relatar as suas dificuldades pra franqueadora. É muito importante que a gente seja humilde o suficiente pra entender que existem limitações, que a gente é limitado, em certos conhecimentos, em certas especialidades. E quando a gente tiver alguma espécie de dificuldade, a gente precisa compartilhar o quanto antes pra franqueadora. Lembre-se, franqueado e franqueadora são parceiros, estão unidos dentro daquele negócio pra realizar um sonho em comum. Então não enxergue a franqueadora como seu concorrente, como seu inimigo, como alguém que só tá querendo tirar ali todo mês os seus royalties. Muito pelo contrário. A franqueadora, grande parte delas, tá? As franqueadoras éticas, elas estão ali pra fazer você ter sucesso. Então, o quanto elas conseguirem flexibilizar, o quanto elas conseguirem te apoiar, elas vão fazer. Então, por favor, qualquer erro, qualquer dificuldade, relate a franqueadora antes de virar uma bomba relógio. O quinto e último erro que eu queria passar pra você, nesse vídeo, é um erro que, na verdade, muita gente comete ao investir em um negócio, independentemente de ser uma franquia ou um negócio independente. Que é não pensar, não se planejar sobre o capital de giro. Pessoal, o seguinte, capital de giro é muito importante que você tenha essa reserva inicial pro seu negócio. Porque quando você investe capital na instalação, nas obras, nos materiais, equipamentos, no treinamento, pra sua loja estar pronta, pra sua franquia estar pronta, você precisa, além desse investimento, ter uma reserva de capital pra que naqueles primeiros três meses, talvez seis meses, você conseguir segurar a operação com a tua reserva que já foi calculada, já foi prevista e tá lá, no seu saldo bancário, esperando ser utilizada, tá? Não espere que a operação pague o dia a dia dos negócios nos primeiros meses, porque não vai pagar. É muito comum o negócio só passar do brequivem, só passar do ponto de equilíbrio depois de um certo tempo, quando alcançar a maturação. Então, é comum demais, nos primeiros meses, você ainda fazer todo um trabalho de investimento em mídia, de marketing, pras pessoas conhecerem o seu negócio, pra que o boca a boca comece a chegar nas outras pessoas, e aí sim, você atinge um nível de faturamento e de maturação sustentável pro seu negócio. Então, reserve uma grana, um capital importantíssimo, pra você conseguir assegurar a sua operação nos primeiros meses, ok? Então, fica ligado nesses cinco grandes erros que os franqueados cometem muito comumente aqui no Brasil, e por favor, já que você assistiu esse vídeo, já que você é assinante do meu canal, não cometa os mesmos erros. Se você gostou desse vídeo, curte aqui abaixo e faz um comentário pra mim, dessa forma, é a única forma que eu consigo saber se esse conteúdo que eu tô passando pra você aqui toda semana, tá sendo relevante, ok? E transformou a sua vida de alguma forma. Um grande abraço, te encontro no próximo vídeo. Até mais! Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de clicar no botão aqui no meio da tela para se inscrever e não perder os meus próximos vídeos. Ah, eu também separei dois vídeos pra você assistir imediatamente. Clica aqui em uma das telas abaixo e vá direto ao vídeo.